A Prefeitura de Foz do Iguaçu está trabalhando com a campanha Foz Unida Nenhum Prato Vazio. O repórter Fidel Alvarenga tem os detalhes pra gente sobre essa ação. O objetivo desta ação é atender pessoas em situação de vulnerabilidade nesse período de pandemia. Eu estou aqui com a Kelly Trento, que é a Secretária de Direitos Humanos aqui de Foz do Iguaçu. Secretária, como que funciona essa campanha? Essa ação é uma ação conjunta entre a Secretaria de Direitos Humanos e relação com a comunidade, a Caritas, a OAB e o Lions. É uma junção dessas instituições a fim de ajudar momentaneamente aquelas famílias que não se encaixam nos projetos governamentais, ou porque tem uma empresa, ou porque tinha uma renda maior e agora vem sofrendo com reflexos da pandemia. As arrecadações estão sendo feitas em vários mercados de Foz do Iguaçu. Nós temos como parceiro o Consalter, o Ítalo, o Gisele e também estamos em negociação com a Rede Mufato. Tem alguns carrinhos disponibilizados nesses mercados para que os clientes façam as doações, tanto de cesta básica pronta quanto qualquer quilo de alimento. O feijão, o arroz, que depois a gente monta a cesta. As cestas, por uma questão estratégica da cidade, podem ser deixadas na OAB, ou aqui na Secretaria, ou no Batalhão. De preferência, a concentração está sendo no Batalhão, que é nosso parceiro também. A intenção é arrecadar no mínimo mil cestas para auxiliar momentaneamente mil famílias em Foz do Iguaçu. E agora as pessoas que têm interesse, que passam nesse momento de dificuldade, como que elas fazem para poder receber essas doações? Elas têm que vir até a Secretaria de Direitos Humanos, a gente vai fazer um cadastro com elas, para dar transparência ao processo e para ver se a pessoa realmente não está no Cade Único, para evitar que ela seja beneficiada duas vezes. Vocês, como início, têm uma meta de atingir pelo menos mil cestas básicas, dando a entender que pelo menos mil pessoas nesse começo de projeto, dessa ação. Mas é um projeto em andamento que não tem fim, né? Isso, é uma ação que vai durar enquanto perdurar a crise advinda da pandemia. Eu estou aqui com o padre Sérgio Bertotti, da Caritas, que também faz parte desse projeto. Padre, é um momento de a gente pensar nas outras pessoas, né? Principalmente nessa época que a gente vive de coronavírus. Com certeza, né? A solidariedade agora manifestada também nos grupos que se organizam para ajudar aqueles que mais precisam. E a Caritas Foz do Iguaçu é parceira nesta atividade, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Ordem dos Advogados e tantas outras entidades que estão juntas nesta ação. Lembrando que as pessoas podem... a doação de alimentos, né? São alimentos não perecíveis? São alimentos não perecíveis. Nós vamos disponibilizar também uma conta bancária em nome da Caritas Foz do Iguaçu, que será também administrada por esse grupo, que será revertida. Porque muitas pessoas, às vezes, precisam ir até no mercado, depois precisam levar no local de arrecadação. Então, fazendo a transferência bancária, esse recurso que entra nesta conta específica, aberta para esse fim, será destinado para a conta de alimentos. A gente sabe que é um momento difícil para todas as pessoas, todas as classes sociais, mas sempre tem alguém que pode ajudar, né, padre? Pode fazer um apelo aí para pedir para que essas pessoas ajudem as outras? Com certeza, né? Nós costumamos dizer que a gente precisa do pouco de muitos, né? O pouquinho que cada um puder colaborar vai ajudar bastante em todas essas nossas ações.